A exposição José Regio, revisitações à Torre de Marfim, é uma janela aberta ao universo e ao processo criativo do poeta, no qual a imagem e, sobretudo, os seus próprios desenhos têm um papel fortemente interventivo e participativo. José Regio recupera a clássica proposta inter-artes, sobretudo a de raízes românticas, e afirma-a no seu próprio tempo e espaço que é o modernismo em Portugal. A exposição apresenta 111 desenhos, 3 cadernos de manuscritos com desenho e pintura, uma tapeçaria e 39 obras literárias, que confirma a praxis inter-artes tão determinante à produção poética e literária de José Regio. Neste círculo de expositivo, onde atuam as imagens que circulam na órbita do poeta e onde os seus próprios desenhos são o objeto central desta exposição, participa, de modo complementar, a pintura e o desenho de seu próprio irmão Júlio, com quem manteve, desde sempre, um conjunto significativo de colaborações. Neste sentido, dedicamos a Júlio um núcleo próprio, composto por 15 ovos, sobretudo da década de 30 e 21 desenhos. Assim como a projeição da corta-metragem das pinturas do meu irmão Júlio, da autoria de Manuel de Oliveira, com palavras de José Regio e música de Carlos Pareiro. Aguardamos por si, aqui, no Museu Nacional Soares dos Reis. Aguardamos por si, aqui, no Museu Nacional Soares dos Reis.